A CIDADE NO BRASIL Resultando deste modo um produto sempre novo, selecionado, de acabamentos requintados e design inovador. Com uma capacidade de produção de cerca de 20 mil peças por mês, a Teixas Giastal dedica-se à produção, para exportação, de colchas e almofadas em tecido jacquard, nas mais variadas composições.